Olha, imagina o trauma que esse casal tá, quase 80 anos de idade, são caseiros dessa propriedade rural em Arenópolis e passaram a noite inteira, viraram a madrugada sob a mira de um revólver. Três criminosos que não tem nada a perder, já foram armados, inclusive atirando contra a polícia militar na hora em que chegou nessa propriedade. Ou seja, assim, a senhorinha, gente, é de dar dó no vídeo, porque ela ficava agoniada, tremendo. O pessoal até ofereceu uma água pra ver se ela se acalmava e a gente vê imagens dos caminhões que depois chegaram nessa propriedade. Caminhoneiros foram contratados pra roubar o gado. Então, assim, começou numa situação de sequestro com esse casal, porque eles chegaram na propriedade, esses criminosos, anunciaram o assalto depois de perguntarem, ah, você tem um pé de cabra num veículo aí que tá quebrado? Aí depois perguntaram pelo patrão, né, o dono da fazenda. E aí falaram que queriam matar esse dono, mas tudo era lorota. Era desculpa pra poder ganhar tempo, pra poder pegar esses idosos, trancar no quarto dos fundos, deixar assim a noite toda preso mesmo, pra poder depois levar o gado. Vamos detalhar melhor agora com o Major Igor Moraes, do Batalhão Rural, da Polícia Militar. Boa noite, Major, obrigada por ter vindo. Boa noite. Vocês receberam a informação primeiro da vizinhança, olha a importância. Dos vizinhos perceberem que tem algo errado, mesmo num lugar onde tem poucas casas perto, conseguiram acionar a polícia, chegou lá, eles foram bem violentos, atiraram contra vocês, teve confronto. Teve, exatamente. Esses bandidos chegaram nessa propriedade, seguraram os idosos, enquanto eles reuniam o gado durante a noite. Reuniram todo o gado num curral pra que fosse embarcado no dia seguinte. Os vizinhos à noite já perceberam uma movimentação atípica, porque não se faz esse tipo de movimentação durante a noite. No dia seguinte, quando os caminhões chegaram, cinco caminhões, aí os vizinhos alertaram, fizeram uma denúncia anônima pro Batalhão Rural. E nós mandamos equipes apurar, apurarem essa denúncia, em razão de já naquela região ter muitos, muitos acontecimentos, muitas ocorrências de furto, roubo de gado. Quando nós chegamos, estávamos nos aproximando da propriedade, as equipes depararam com os bandidos já em retirada, porque a negociação deles com os motoristas de caminhão não deu certo. Eles contrataram os caminhoneiros, mas os caminhoneiros faziam parte do esquema, não? Exatamente. Ficou apurado que os caminhoneiros foram contratados pra ir lá transportar um gado normal. Só que os próprios caminhoneiros perceberam que algo estava errado. Faltava documentação de transporte, etc. E os bandidos ali, quando viram que não deu certo, saíram da propriedade em direção à cidade, dizendo que ia providenciar essa documentação. E nesse trajeto deles se depararam com a polícia e houve confronto. Agora, o casal que mais chama a atenção, né? São tão idosos já, 75, quase 80 anos, moradores ali de uma humildade, de uma simplicidade, receberam os rapazes pensando que estavam prestando uma ajuda e tiveram arma apontada pra cabeça, pro pescoço. Foi um verdadeiro terrorismo. Como é que eles estão agora, esses dois idosos? Olha, apesar da noite de terror que eles passaram, sem água, sem comida, fechados num quarto, sob constante ameaça, eles não foram feridos. Felizmente, não foram feridos fisicamente, né? Ficou trauma, certamente, o trauma psicológico, mas, felizmente, o Batalhão Rural, a Polícia Militar, conseguiram, nós conseguimos resgatá-los com vida, com saúde, e fazer resistência, fazer frente a esses bandidos de alta periculosidade. Ou seja, foi frustrada esse furto de gado, era um roubo, na verdade, e teve o confronto, os três morreram porque atiraram contra as equipes. Sim, na verdade, eram quatro bandidos. Estava um em uma motocicleta e outros três em um veículo. Esse da motocicleta, ele conseguiu, na hora do confronto, evadir. Os três que estavam no veículo foram alvejados e, felizmente, não conseguiram, não resistiram aos ferimentos. E um deles com passagens, inclusive, pelo mesmo crime? Na verdade, são dois com passagens, né? Um tinha passagem por roubo, era o mais idoso, inclusive, já experiente em crime de roubo em propriedade rural, e o outro mais novo tinha passagem por furto, o terceiro não tinha passagem alguma. Obrigada, Major Moraes. Silvia, é um crime muito até comum aqui em Goiás, tem muitas propriedades, as pessoas acham que porque são terras distantes, que não tem patrulhamento, mas está aí o Batalhão Rural fazendo um trabalho até de georreferenciamento, eles têm tecnologia para isso, e é importante a população contribuir com pequenos detalhes. Não se faz uma contagem de gado, um recolhimento, no meio da noite tem algo estranho, chama a polícia. É isso mesmo. Obrigada, Major, viu? Brilhante atuação de vocês. Débora, obrigada pela participação, eu só fico muito receiosa, porque 80 anos de idade é um trauma tão grande que agora tem que ter uma tensão, né? São pessoas humildes, gente, são pessoas que trabalham ali, idosas que trabalham como caseiros de uma propriedade rural de uma fazenda. Então eu espero que o proprietário dessa fazenda tenha todo o cuidado, que seja com saúde, que seja com psicólogos, para socorrer esses idosos, porque o trauma, a libertação foi feita, mas o psicológico é difícil de se libertar, viu, gente, numa situação dessa.